mais um cavalo talk agora é o seguinte Adilson, papo tá bom, papo tá gostoso, papo tá legal, tomando um vinho mas chegamos ao momento do quadro mais bombado do Brasil vendo não nego, improviso como eu puder pois é, você é um vendedor e o que mais fazemos no televendas, no varejo é o que? Vender e improvisar, né papai? Certo? então, escolhi aqui alguns produtinhos para que você venda em 30 segundos, ok? preparado? ok, vai meu Deus vamos lá, vendo não nego, improviso como eu puder você terá que vender, como eu tô na praia, eu tô na casa dos meus pais em Santos eu me inspirei nisso, então você vai ter que vender um corrupto de praia, mano é o seguinte, eu não sei, eu não tenho informações suficientes pra saber se ainda existe o corrupto, eu acho que existe, mas como se come, como se faz mas é uma coisa que marcou muito a minha infância de moleque, aqueles caras com o cano, pegando corrupto a minha também e aí eu quero que você venda corruptos, velho eu não sei nem como que faz essa merda, tá? então só pra gente ter aqui, 30 segundos, 3, 2, 1, vai! e pra você que sempre quis um corrupto, você que teve a infância na praia com esse corrupto se vocês não sabem, o corrupto, ele é proibido a venda hoje em dia no Brasil exatamente, por quê? porque quem vem pescar, a melhor isca que existe é o corrupto só que agora a gente fez aqui um local na praia, na praia grande que vende corruptos legalizados, então pra sua pesca, que a melhor isca é corrupto no corrupto sempre, aqui no Brasil, na praia grande, é pesca garantida show, você é louco! agora é o seguinte, Marcelo 30 segundos é pouco tempo, Fê não, 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 não eu concordo, não, mas você é um dos poucos que pediu 30, é, pediu 1 eu já fiz com uma galera que não, mano, é muito eu falei, não, vamos de 30, vamos de 30, pra facilitar mas o raciocínio até manter, tem 1 minuto, o raciocínio flui melhor concordo, então vamos agora para 1 minuto você vai ter que vender, como eu sou um pai eu vejo muita bosta, né, de meu filho e tal uma cueca confreada, certo? vender uma cueca confreada usada e confreada pô, como se vende isso? é com você, querido, não é mais comigo ok? tá pronto? ok 1 minuto, tá? 1 minuto 1 minuto? ok eu sei que você tá aí pensando, por que que eu vou comprar uma cueca freada? eu vou dar alguns motivos primeiro, ela já vem freada então se der uma outra freada em cima, tá na mesma já tá lá, aquele cheirinho e realmente incomoda, mas dá prazer pro pai então já compre as cuecas freadas porque além de ser mais barata, você tá ajudando o planeta o planeta precisa de reciclagem imagina cada cueca freada no lixo não, você já pega uma freada que naturalmente vai ter outra freada em cima aí sim você pode lavar e se você não sabe isso economiza mais de mil fraldas por minuto no Brasil então economia de dinheiro ajude o planeta e compre as fraldas freadas do Felipe já vem do filho dele é estrela seu filho também pode ser uma estrela igual ele é a melhor cueca freada do Brasil Felipe, cuecas freadas é só anotar aí tá no GC compre e garanta a sua ainda hoje você é louco, uma salva de palmas quanta criatividade, né querido frear com o cu sujo com o cu sujo de alguém deve ser fantástico, né o cu sujo de alguém você põe já está você põe já está geladinho não é mesmo? gostoso você não se preocupa você perde a preocupação de frear realmente a cueca aliás, uma dica para a galera mangueirinha, né chuveirinho, bidê lavem o ânus que ajuda, certo? seguimos após as fezes seguimos aqui com essa dica o último porque como eu sou um pai você vai ter que vender o vendo não nego improviso como eu puder uma mamadeira de madeira ah o bico é de madeira? velho eu não sei me veio na cabeça e ela é toda de madeira irmão se vira e ela existe? mano, eu achei por acaso olha que loucura algum psicopata fez uma uma olha lá real, ó má madeira olha que a ideia do mam louco louco vai lá vai que é sua, Tafarel bora pode ser 30 vai 3, 2, 1 bora você conhece a mamadeira? exatamente é uma madeira uma mamadeira de madeira é difícil de falar a gente brinca enrola mas é uma mamadeira que você vai guardar pro resto da vida como uma joia porque vai passar o tempo dele e ele vai largar a mamadeira mas essa mamadeira de madeira vai ficar decorativa na sua estante no seu quarto e todo mundo vai gostar de conhecer vale a pena ter na sua casa além de higiênica durável e pra sempre na sua vida a lembrança mais querida do seu filho mamadeira de madeira muito bom muito bom uma salva de palmas não, não não, essa foi muito boa velho uma salva de palmas para a Dilson Júnior uma salva de palmas eu só não sei se ela é higiênica porque mamadeira de madeira deve ser uma bosta como que pode? é, eu pensei em limpar como que vai limpar dentro terelizar você sabe terelizar é, é mó trampo nossa aí você põe e acaba pega fogo a madeira acaba acaba